Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos de 11h30 até as 12h30. Como vocês sabem, voltamos a fazer o programa aqui nos estudos da rádio, que legal poder estar aqui novamente depois de um ano e meio fazendo em casa. Aqui na parte técnica novamente o nosso amigo Euri, que está me dando aquela força aí na parte técnica, o Euri que também é estudante da parte espiritual. Ele está cobrindo aí a folga do Jean e de outros pessoas da técnica. Ele fica girando no horário, né Euri? E pelo jeito você vai ficar, acabar fixando no horário, talvez nesse horário mesmo, né? Aí você vai ficar sempre me ajudando aí. Olha, faz direitinho, cumpre o Dharma, que aí a sua aura fica legal. Tá bom. Bom, pessoal, algumas perguntas sobraram dos programas anteriores, eu vou respondê-las na sequência, mas eu quero começar neste primeiro bloco falando algumas coisas sobre chakras e bioenergias. Não são perguntas, não. São comentários e coisas que os meus alunos comentam comigo e eu anoto então algumas coisas que poderão ser úteis para outros estudantes espirituais. Como vocês, a resposta pode clarear muitas coisas que vocês estão sentindo. Então, separei alguns apontamentos sobre chakras, um deles é sobre um grande mito sobre o chakra umbilical, que você vai conhecer daqui a pouco, porque num dos programas anteriores eu falei sobre o sistema de rastreamento psíquico do chakra umbilical. Está há dois programas anteriores, para quem não ouviu. E hoje eu quero falar de um outro aspecto do chakra umbilical, que eu tenho visto na internet muita gente comentando erroneamente sobre isso e alguns alunos meus acabaram me perguntando bastante nesta semana sobre isso e um outro tema que eu vou começar por ele agora, ainda nessa questão de chakras e bioenergia. É várias pessoas comentando comigo sobre sensações energéticas no couro cabeludo e na aura da cabeça. Essas sensações são mais comuns em médiums e curadores, pessoas que trabalham conectadas com mentores espirituais em trabalhos específicos, notadamente na área mediúnica. Entretanto, algumas pessoas que têm a característica mais anímica também podem sentir isto de várias maneiras. Então, eu vou começar pela parte mediúnica nessa questão para poder facilitar. Nós temos uma aura, um campo energético envolvente ao corpo humano, é um campo de luz vivo. Não imagine a aura como uma luz congelada, parada em torno de você. É um campo de luz irradiando de dentro para fora, dinâmico, vivo, muitas vezes associado ao próprio movimento da respiração, que é entrada e saída de prana, ti, energia, força vital, um campo vivo, pulsante, que reflete pensamentos e sentimentos na média energética da nossa aura. Isto considerando a todos nós como seres espirituais oriundos dos planos extrafísicos, temporariamente acoplados ao corpo humano para a vivência carnal em mais uma vida aqui na Terra. Então, a nossa junção como princípios estelares, espíritos espirituais com o corpo da Terra, dá uma mescla, uma média, que é o espírito encarnado, que é diferente na condensação da energia de espíritos desencarnados, que não tem o corpo humano, não tem a aura do corpo humano chamado do pletérico, mas o corpo espiritual, originalmente, ele tem a aura que compreende a parte emocional e as cores disso. E o corpo mental, interpenetrado no corpo astral, que tem a aura em torno da cabeça, refletindo as formas pensamento, as formas mentais, também chamadas de formas ideoplásticas ou formações psíquicas. Então, a nossa aura, ela é uma média dos pensamentos e dos sentimentos dentro de uma mescla energética, as formas mentais aderidas no campo energético e as cores revelam o que transita na mente e no coração daquele espírito acoplado na matéria. Então, a aura da cabeça, especificamente, ela está cheia das formas mentais, das coisas que a gente pensa com mais frequência. Pensamentos, assim, aleatórios ou momentâneos, eles aparecem um segundo depois, sua emanação mental se dissolve, porque outros pensamentos estão fluindo, porque a natureza da mente é produzir pensamentos. É o que ela faz. Muitas vezes, de forma agitada, pensando numa escala muito rápida, a pessoa até fala assim, eu estou em looping, não consigo escapar desse tipo de pensamento. Tem hora que a pessoa fala, eu queria parar de pensar, porque nem ela está aguentando o fluxo incessante de pensamentos, no caso, a mente agitada. Quando a mente está calma, né, voltada para alguma coisa mais serena, isso harmoniza mais o campo energético da pessoa, a pessoa se sente mais confortável dentro do clima mental dela. Então, a aura da cabeça tem as formas mentais em ebulição, bilhões delas, são bilhões de pensamentos todo dia, fluindo, refluindo e dissolvendo num movimento dinâmico em torno da aura da cabeça. Entretanto, as coisas que a gente pensa com muita frequência ou pessoas, as formas mentais estão mais aderidas, são mais estáveis e permanentes, porque a gente pensa constantemente naquilo. Pessoas, lugares, estudos e coisas, tudo isso gravita de forma mais ou menos estável na aura da cabeça da gente. E na cabeça, nós temos dois dos grandes chakras entre os sete principais, que é o chakra frontal e o chakra coronário no topo da cabeça. Acontece que esses chakras têm chakras secundários que funcionam acoplados a eles. Cada um dos chakras grandes tem pequenos chakras que giram em torno, ajudando o funcionamento do maior, como se esses chakras menores fossem satélites, chakras auxiliares e menores que gravitam em torno da boca de um chakra maior. O chakra frontal tem dois chakras nas laterais, nas têmporas. Já comentei isso em programas anteriores. Tem chakras que descem pelo canal do nariz, até embaixo do nariz. Por exemplo, o chakra coronário tem dois chakras laterais nos lados da cabeça, tem um aqui atrás chamado chakra bindu e um mais abaixo na base da nuca, que é o chakra da nuca. Por exemplo, muitas vezes também chamaram de boca do dragão na cria yoga por uma questão de simbolismo. E na área da nuca é onde se insere a raiz principal do cordão de prata nas saídas do corpo. Por isso, quando a pessoa está fora, ela sente um repuxão atrás. Logo a seguir, ela toma um puxão e cai abruptamente dentro do corpo, corpo, porque a ponta do cordão de prata no corpo espiritual está aderida na nuca extrafísica ou paranuca ou nuca astral. Então, vários de vocês que experimentam saídas do corpo já sentiram claramente esse repuxão que muitas vezes era chamado de chamado do cordão de prata, também chamado aviso admonitório. Vamos dizer, é a pré-volta ao corpo humano. O cordão de prata dá uma fisgadinha, avisando que em seguida ele vai puxar, você toma um tranquinho, logo depois um trancão e tem a sensação de cair de alta altura, fundindo-se finalmente ao corpo humano. No corpo humano, os chakras saem de vários pontos, melhor, os filamentos do cordão de prata saem de vários pontos, principalmente na altura dos chakras principais, formando um feixe de energia, que muitas vezes está mais condensado na testa, outras vezes mais condensado no peito ou no umbigo, mas na maioria das vezes na altura da testa ou no alto da cabeça. Então, posto isso, a aura da cabeça é hipersensível, tem o chakra mais alto do sistema que é o chakra coronário, no meio do alto da cabeça. As energias cósmicas entram por ele, atravessam o cérebro e incidem diretamente na glândula pineal, bem no meio do crânio, glândula essa também chamada outrora de epífise. Por favor, não confundir essa glândula com uma mais à frente dela chamada hipófise ou pituitária, que esta, por sua vez, está ligada ao chakra frontal. Então, o que acontece? Se um médium está na hora de uma reunião espiritual, ou ele vai fazer um trabalho de passo ou de radiação de energia para alguém, um mentor espiritual que trabalha com ele, ou mentores, acopla energeticamente de forma invisível, né? Pode nem ser pela mediunidade clássica, mas simplesmente eles dão um aporte de energia de cima para baixo no chakra coronário da pessoa, para que essa energia desse ative os outros chakras de cima para baixo, por um comando que vem desses mentores. As energias começam a pulsar nos chakras, a aura da pessoa dilata, na maioria das vezes um médium vai estender as mãos e projetar energia pelo chakras das palmas das mãos e pontas dos dedos, embora alguns médiums projetem diretamente pelos chakras, mas a maioria vai estender as mãos e começar a irradiar. Tem um mentor atrás, promovendo um fluxo de energia sobre ele, entra pelo coronário, desce, sai pelas mãos e pelos outros chakras. Neste momento, a aura da cabeça vai dilatar, que é o baloneman, a sensação de dilatação da aura, né? Como se a aura da cabeça estivesse inflando. Isto é absolutamente normal pelo fluxo da energia que está entrando. Muitas vezes, a aura da cabeça se solta mais para um lado do que para o outro, né? Por exemplo, mais para o lado esquerdo, ou mais para o lado direito, ou um pouco para frente, ou um pouco para trás, em relação ao encaixe com a cabeça física. Tudo isso é normal. O médium pode sentir que o chakra coronário está girando, além da conta, a aura da cabeça pode girar junto. Isso pode ocasionar uma certa sensação que lembra uma tontura, mas é pelo fluxo da energia que entra. Muitas vezes, o chakra coronário, cheio dessa energia que entra dos mentores, depois que os chakras estiverem ativados, ele pode dar um refluxo. A aura inteira está cheia de energia e aí ele dá o refluxo da energia parecendo uma cascata de luz. É lindo a energia emanando pela alta cabeça e se espraiando para os dois lados e caindo como duas cascatas de energia sobre a pessoa que vai sentir, neste momento, vários sintomas bioenergéticos. Formigamento pode ocasionar um estado vibracional pela presença do mentor no lance mediúnico. E isto também pode acontecer com uma pessoa, de forma anímica, tirando os mentores, ela está sozinha ali, resolve irradiar energia, só que aí ela vai buscar uma fonte maior da qual ela capta a energia, dentro da vibe que ela tiver mais ligada. Uma coluna de luz descendo, que ela evoca a concentração num ser superior ou no sol, no que ela quiser, e ela se concentra numa luz maior, descendo sobre ela, fluindo pelos seus chakras de forma anímica, onde ela é um canal interplanos desta irradiação de energia. Também pode acontecer o couro cabeludo dilatar, parecendo que o couro cabeludo está eletrificado, cheio de choquinhos no couro cabeludo. Isso independe da pessoa ter cabelo ou não, né, Yuri? Porque a Yuri é carecão, ali está feliz do jeito da careca dele, diz que a careca dele é o charme dele. Isso independe da pessoa ter cabelo ou não. Dá a sensação que está tudo eletrificado em torno da aura da cabeça. E às vezes a pessoa está deitada e a presença de mentores, a energia deles, que já estão preparando o médium para uma saída do corpo eventualmente depois, eles projetam energia e a aura da cabeça se solta para um lado ou outro, antes que se solte a aura geral. Então a pessoa está deitada para um lado, vamos supor, para o lado esquerdo, e ela sente a aura da cabeça para o lado esquerdo escorregando e interpenetrando o travesseiro, como se o rosto dela estivesse dividindo. Outras vezes pode ser para a direita também, tanto faz. Então estas sensações são muito comuns, não são tão comentadas em livros sobre chakras e nem também em livros sobre mediunidade, por isso é importante eu estar esclarecendo esse tema para vocês, porque suscita muitas dúvidas, tanto pelo lado anímico quanto pelo lado mediúnico, podem ocorrer essas sensações bioenergéticas. Outra coisa, muitas vezes pode ocorrer uma sensação de rachadura luminosa no meio da cabeça, parecendo que tem uma valinha energética, uma fenda que se abriu no meio da cabeça, desde trás até na altura da parte alta da testa, como se o chakra coronário tivesse se transformado de uma valetinha, um sulco, uma ravina energética na cabeça. Isto pode ser bom ou ruim, dependendo do que a pessoa está vendo. Eu já comentei isso em programas de anos anteriores, mas é importante explicar melhor isso e aprofundar hoje. Quando eu projeto energia para uma pessoa que está ali, relaxada e eu estou trabalhando energeticamente com ela, um aluno numa aula, ou trabalho de radiação de energia que eu tenho lá no IPPB com um grupinho, e esclarecendo, eu não atendo particularmente, porque não dá pessoal, porque às vezes o pessoal pede para eu dar uma consulta, eu não tenho tempo para fazer isso, eu trabalho com muita gente no coletivo. Quando eu falo, preciso olhar a energia da pessoa, é um aluno numa aula, é um colega meu numa reunião espiritual, eu acabo trabalhando energeticamente, ali eu vejo muitas coisas. Mas às vezes, numa palestra ou num curso, olhando, de repente eu consigo perceber flashes de clarividência naquele momento, e aí eu vejo também na cabeça das pessoas. Quando essa rachadura está clarinha, luminosa, com uma energia amarela clarinha, significa que a pessoa está lúcida, bem lúcida. Vocês podem consultar diversos autores nesta área, o amarelo na aura da cabeça é inteligência, é lucidez, clarinadas conscienciais. Inclusive, o Charles Webster, Lede Bitter, grande clarividente da sociedade teosófica, falava isso do amarelo, o Major Arthur Powell e outros autores também. O amarelo, ele deixa a mente mais clara, os pensamentos mais lúcidos e ativos. Então, amarelinho, nessa rachadura, é o processo anímico da pessoa que está se refletindo dessa forma, está claro. Se existe uma energia dourada dentro, que é mais do que o amarelo dourada, é a presença de mentores interagindo no chakra coronário dela, o que é um sinal excelente. Se surgir energia rosa neste sulco energético na cabeça, ela subiu do chakra cardíaco num fluxo de amor e veio até o topo da cabeça. Excelente! É o amor da pessoa fluindo naturalmente. Agora, se eu observo que esta valetinha energética está amarronzada, acinzentada ou pior, muito escura, aí é negativo. Amarronzada, por exemplo, são emoções pesadas da pessoa que sobem dos chakras inferiores e estão inundando o chakra coronário misturadas aos pensamentos pesados da própria pessoa. Se a pessoa é anímica, amarronzada, tem problema esta pessoa de pensamentos e emoções muito confusos. Se está cinzento, reflete muitas vezes problemas mentais ou psíquicos muito sérios. Se esta valetinha está escura, parecendo que tem piche ali dentro ou excrementos, aquela coisa, uma caixa de gordura, uma fossa, aquela energia, aquela líquido escuro, você vê como uma energia escura, aí é muito ruim. É presença de obsessores, emanações maléficas de energia ou de magia contra a pessoa que estão saturando o chakra coronário dela com energias escuras e aí é muito perigoso, pessoal. A pessoa precisa de ajuda para poder mudar o processo, desinstalar essa energia escura ali, desinstalar os obsessores e promover uma renovação consciencial na pessoa para erradicar aquilo. Porque não adianta tirar as entidades e a pessoa não mudar nada, porque aí viram outras de forma igual. Você tem uma ferida aberta, está cheia de moscas, você espanta as moscas, mas não fecha a ferida, virão outras moscas. Então é importante tirar as moscas e tratar a ferida, cicatrizá-la, para que não venham novas moscas. Então acho que isso que eu estou comentando aqui, vários de vocês já sentiram ou já perceberam, mas não é comum estudos e livros abordarem isto. Por isso a utilidade disto para vocês, de eu estar explicando, principalmente vocês que são sensitivos, desenvolvidos, tem trabalhos, seus trabalhos espirituais aí, que é a grande alegria de vocês, o pendô espiritual, que é a grande coisa que vocês carregam dentro da própria luz de vocês. Vários de vocês já sentiram isso ou já viram e é importante a gente estar falando nisso. Então, deixa eu passar agora para outro tema. Me perguntaram também, essa semana, melhor, da semana passada, o chakra cardíaco normalmente dizem que ele tem a cor verde, a cor da cura, da empatia, né? Isso é verdade, mas os chakras não tem cores fixas. Depende muito do que a pessoa está pensando e sentindo naquele momento. Então, o verde é uma cor de empatia, de cura, realmente. Entretanto, qual é a cor que vocês escutam falar dos sentimentos maiores, do amor, o rosa e como o chakra cardiorrespiratório, porque ele pega pulmões também. Ele é o nosso ponto, o nosso canal de sentimentos legais. Muitas vezes está com o rosa, quando a pessoa está possuída por um amor maior ou ela está na vibe desse amor e aí fica tudo rosa, não é verde. Então, as cores podem se alternar. Outra coisa, a pessoa está com o valor dela voltado para o alto, para o céu, vamos chamar assim. O céu é azul. Então, por uma questão de condicionamento até nosso em relação à visão, à reflexão da luz e à refração da luz gerando as cores, a gente, quando pensa em algo celeste, a tendência é que fique azul. E é o chakra cardíaco quando a pessoa está com amor pelo valor celeste, pelo alto, pela luz. Tanto que aqui no ocidente, o ocultismo, falava da estrela de cinco pontas, o pentagrama, e que na Kriya Yoga da Índia era chamada de estrela prânica. Então, uma estrela de seis, cinco pontas, a ponta de cima é a cabeça, as duas pontas laterais, os braços e as duas pontas de baixo, as duas pernas, ou seja, um homem em pé, um iniciado espiritual. Quando passa um círculo em volta da estrela, é a aura da pessoa em torno dela e também representa os cinco elementos, terra, água, fogo, ar e o ácaxe, o éter, a energia plasmadora primordial. Então, quando alguém pensa em estrela, naturalmente, por associação mental, lembra do céu. Então, o valor que os antigos tinham no oriente, principalmente sobre valores celestes, eram todos simbolizados na figura da estrela de cinco pontas. Pensou na estrela? Significa associação mental com o céu. Então, pensar na estrela remete o pensamento ao alto. É por isso que espíritos desencarnados, pesadões, que fazem obsessões, detestam a figura da estrela prânica, porque ela faz com que eles pensem no alto e essas entidades só pensam na terra, nas obsessões e nas coisas do plano físico. Tudo que remonta ao alto, para eles, é o contrário. Por isso, a figura da estrela era considerada de alta proteção desde a antiguidade, porque pensar na estrela é lembrar do alto e o alto é o que nos guia e nenhum ser trevoso quer pensar no alto. Pelo contrário, quer pensar em tudo que abaixaria aqui de baixo, por isso que a estrela remonta a isso. E aí o que acontece? Azul no chacra cardíaco, né? Significa o valor celeste. Pensou na estrela? Muitas vezes não é nem o chacra da cabeça, os dois que abrem, é o chacra peitoral no azul. A mesma coisa, a energia amarela na área cardiorrespiratória é muito comum, porque o chacra cardiorrespiratório é que processa o prana, a energia do ar. A gente respira, em fração de segundo, o oxigênio está circulando pelo sangue, então é um processo quase que instantâneo. Neste caso, a aura dos pulmões, dos dois lados, ela tem muito amarelo, porque a cor do chi, a cor da energia que está no ar, ela tende a ser branco amarelada, é a cor da vitalidade, os chamados glóbulos da vitalidade, como o Ledbit e o Arthur Powell chamavam na teosofia, aí na primeira metade do século XX. Então, ela é branca amarelada. Os chineses também falavam isso, tesouro amarelo no ar. Essa energia entra pela respiração, então é natural que na área cardiorrespiratória apareça muito amarelo, até pelo processo respiratório. E também, muitas vezes, aparece o dourado, principalmente quando a pessoa está ligada a mentores espirituais, desce uma energia dourada deles, ela interpenetra a pessoa até o chacra cardíaco, que fica parecendo de ouro, gente. É impressionante. Por isso, observa bem, verde, na maioria das descrições, rosa quando emana um sentimento legal, mas aparece muito dourado, azul e amarelo, né? Aqui também, às vezes, e o rosa já comentei para vocês. E aí dá para lembrar até do que o pessoal fala de chamatrina, né? Da mistura dessas energias ali, rosa, amarelo e azul no coração. Que, na verdade, é uma mescla toda dessas energias e cores. Ô, Eury, já está na hora do intervalo? Você está de sacanagem. Fá faltando um minuto já para o intervalo? Você está adiantando o relógio, rapaz. Você pegou esse mau hábito com os apresentadores antigos, né? Bom, então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Em um minuto, o que é que eu posso falar aqui, cara? Tá. Uma dica. Eu estava lendo um livro de um autor americano ocultista que eu gosto muito, chamado Manly Palmer Hall. Eu tenho todos os livros dele. Aqui em português saiu pouca coisa dele. Eu tenho inglês e espanhol. E ele fala da ansiedade que as pessoas têm no caminho espiritual. E ele fala, calma, esse estudo demanda muito tempo, muitas vidas. E ele usa o seguinte exemplo, Eury, que eu acho que você vai gostar. Quantos anos leva para um aluno se formar em medicina? Seis de formação. Aí vai fazer uma residência. Três, quatro anos na especialidade que a pessoa escolheu, depois o mestrado, pós-graduação e tal. Então, no mínimo, seis anos de formação e mais quatro de residência. Dez anos. Ou seja, leva dez anos, Eury, para um profissional de saúde conhecer o corpo humano, que é o corpo mais denso. Pergunta então, Manly Palmer Hall, que agora eu repasso a pergunta para vocês. Se leva dez anos para um profissional de saúde conhecer a estrutura do corpo humano, quanto tempo levará para um estudante espiritual conhecer a estrutura dos corpos sutis? Muito mais complexo do que o corpo humano. Portanto, nada de pressa. Vamos trabalhar com estudo sério, consciência, paciência, plenitude, intensidade e com consistência a gente vai avançando. Ansiedade só prejudica, sabe? Esse estudo leva muito tempo e graças a Deus que nós estamos nele, porque traz muitas coisas boas para nós. Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Eu vou dar sequência para vocês na parte dos chakras. E o Eury estava me comentando umas coisas aqui no intervalo que eu vou aproveitar o gancho do que estava falando com ele e vou continuar na parte dos chakras. As perguntas que estão aqui eu vou levando para frente. Antes, eu estou devendo fazendo desde a semana passada, porque acabou não dando tempo, pessoal, a explicação do mantra Bo Yang. Vocês se lembram? Porque eu ia explicar quando o Eury adiantou o relógio na semana passada e acabou o programa e eu acabei não explicando. Então, eu vou começar por ele. Outra coisa, recentemente eu fiz uma coletânea de músicas celtas que eu coloquei num texto que eu compartilhei lá no site do IPPB. E eu quero disponibilizar esta relação de músicas celtas muito bonitas para vocês. Então, quando o programa entrar no YouTube, na descrição do programa estará lá esta relação de músicas celtas que eu escolhi, selecionei e aí vocês podem curtir boa música. Na medida do possível, eu vou montando essas coletâneas e passando aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Bo Yang, a pessoa fez a seguinte pergunta, no seu livro Falando de Espiritualidade, você fala de um mantra chamado Bo Yang. Você pode explicar melhor sobre isso? Esse mantra é para ser usado no chakra frontal e ele é usado para melhorar a concentração e afastar ondas de medo. Quando a pessoa estiver numa situação difícil, concentrar nesse mantra ajuda a fixar o pensamento ali e manter a força mental da pessoa. Num momento assim ruim, complicado, desestabilizou alguma coisa, esse mantra é como um bisturi mental que corta a agitação mental e foca o pensamento numa luz só. Então, a pessoa concentra uma luz dentro da testa como se fosse um pequeno sol ou uma esfera de energia, um farol que ela acendeu no meio da testa. O ideal é a cor da luz do sol para essa prática, mas com calma, não é uma coisa de forçação de barra, é uma esfera de luz que se abre dentro da testa, na tela mental, no clima do chakra frontal, na área psíquica do chakra da testa. Então, a pessoa pulsa uma luz tranquila de dentro para fora e mentalmente ela não vai mexer a boca física, não vai produzir ondas sonoras com as cordas vocais, não vai falar, é apenas mentalmente dentro do chakra, como se a voz mental falasse pelo chakra, como se o chakra frontal fosse o alto-falante da mente. Então, ali a pessoa vai concentrar esta expressão, Bo Yang, B-O separa Y-A-N-G. Yang, como se fala na polaridade da energia do Qi no taoísmo, na área chinesa, o Qi polarizado em Yang Yin. Só que esse Yang aí, ele não tem a ver com polarização, ele está composto num mantra, Bo Yang, B-O-Y-A-N-G. Bo Yang. Então, a pessoa repete mentalmente por alguns minutos esse mantra dentro da luz tranquila que pulsa, isto centra a mente dela e alinha os pensamentos. Agora, de onde veio esse mantra? Esse mantra, ele vem de bastidores espirituais, a parte esotérica oriental. Não se sabe exatamente a fonte, porque aparece aqui e acolá de forma fragmentada em diversas literaturas. Eu aprendi isso com um mentor chinês, que me passou isso. E a história que se conta, que eu fui correr atrás para descobrir, é o seguinte, o grande Lao Tse, eu falo Lao Tse, mas pode ser chamado Lao Tzu, Lao Zi, né, e tantos nomes. Eu vou falar Lao Tse porque, como a maioria das pessoas chamam no Brasil, viveu em 600 a.C., na China, e ele, então, até os 40 anos de idade, trabalhava na biblioteca da corte do imperador. Estourou uma guerra civil e o Lao Tse, cansado das intrigas políticas e palacianas da época, comuns ao longo da história da China em tantos milênios, né, e ele se afasta aos 40 anos de idade, sobe uma montanha e vai morar numa caverna. Ele mora dos 40 aos 80 anos nesta caverna e ali, isolado, ele observava os fenômenos da natureza. Foi daí que ele começou a perceber que havia uma energia que permeava tudo e que ela se polarizava em energias ativas e passivas, o yin e o yang, as polaridades da energia chamada Qi. E ele falava que essa energia, esse Qi, tinha uma causa original, o Tao, o poder incognoscível, inominável, o grande princípio em todas as coisas. E aí, ele resolve ir embora aos 80 anos. Quando ele vai passar na fronteira da China e sair do país, o guardião da fronteira não deixa ele passar e diz o seguinte, você é o maior sábio da China. Se eu deixar você sair, sua sabedoria vai embora com você. E isso eu não posso deixar. Agora, se você escrever a síntese da sua sabedoria num tratado e deixar o tratado comigo, eu levarei para o imperador que mandará produzir livros com o seu conhecimento. Assim você vai embora, seu conhecimento fica. O Lao Tse, então, escreveu o Tao Te Ching, uma das grandes obras da humanidade. Eu sou fã do Tao Te Ching, do Lao Tse e também da Pleia de Sábios, que surgiu na esteira do Lao Tse, nos 200 anos após ele, Shuang Tzu, Li Tzu, Li Tao. Quantos mestres chineses maravilhosos dentro da linha taoísta clássica original. E aí o Lao Tse atravessa a fronteira, deixa o manuscrito com o guarda que leva para o imperador e daí em diante surge o Tao Te Ching e vem sendo aí essa obra incrível de 2600 para cá, já que é 600 antes de Cristo. E aí a figura do Lao Tse some na China, ninguém mais sabe dele. O que eu vou contar agora é que é a história de bastidores, tá? É o seguinte, disse que o velhinho conseguiu atravessar a cadeia dos Himalaias e foi parar do outro lado na Índia, que ele conseguiu chegar até lá e lá, já no finzinho da vida, ele foi reconhecido pelos iogues como um grande cara vindo da China. Aquele velhinho ali é um sábio, deixa ele ficar com a gente. E aí ele teria ficado ali. Sabe qual era o nome dele entre esses iogues? Bo Yang, que era um dos nomes secretos do Lao Tse. Pelo menos isso consta nessa história de bastidores e que se tornaria um mantra que agora eu estou colocando para vocês para o chacra frontal. Me foi passado por um mentor extrafísico chinês há muitos anos e ao longo dos anos eu usei bastante isso em diversas ocasiões. Coloquei isto no meu livro Falando de Espiritualidade, que em breve estará disponibilizado gratuitamente para download no site do IPPB. Eu vou avisar vocês daqui a umas duas semanas no máximo. Graças a Deus estou terminando a revisão, me deu muito trabalho. E ali eu falo disso, mas aqui eu estou explicando com mais detalhes. E eu acho que é legal falar isso numa rádio em aberto, porque pouca gente conhece essa história. Então Bo Yang, um mantra para o chacra frontal excelente. Traz uma luz também no rosto, deixa o rosto da gente renovado. Sabe por quê, Uri? A idade passa, os anos passam, a idade chega. O corpo humano está limitado por leis específicas. A gravidade, a rotação e translação do globo terrestre, está sujeito a frio, fome, sede. As leis da natureza daqui encarnou, você tem os limites da matéria. Um deles é o envelhecimento natural. As rugas vêm, o tempo vem e cobra o seu preço. Até aí tudo bem, agora o espírito, que somos nós, que está dentro desse corpo, não tem idade. É a idade sideral. A gente encaixa aqui, enquanto o veículo físico vai desgastando. É igualzinho, Uri, um motorista com um carro novo, ele dirige o carro novo, mas o carro vai envelhecendo. O pneu fura, a lataria reia, né? Então, com o passar do tempo, o motorista vai ter que lidar com um veículo que está com o tempo passando. O nosso corpo é o veículo, nós somos o motorista. Enquanto espíritos encarnados aqui na matéria. Então, é possível o envelhecimento do corpo natural. Entretanto, acontece o seguinte. Quantas pessoas vocês conhecem que têm bastante idade? O rosto sulcadinho de rugas, mas a expressão dos olhos é jovial e a atmosfera do rosto dela é jovial. Você fala assim, que velho moço, que velha moça, né? Você não está falando de uma moça velha, mas uma velha moça. Nem de um moço velho, um velho moço, porque não parece. Tem o rosto sulcadinho pela idade de rugas, mas a atmosfera do rosto está jovial. Em contrapartida, você pega um jovem, infelizmente chapado de drogas, por exemplo, ou de álcool, e o rosto está lisinho, porque a pessoa tem pouca idade, mas a atmosfera do rosto está carregada. Ou pega uma pessoa cheia de ódio, jovem, o rosto lisinho, a atmosfera carregada de ódio. Então, a idade da gente, considerada por um ponto de vista espiritual, é refletida na energia da gente. E isso se reflete no rosto espiritual e transborda pela aura do nosso rosto. E também pode ser que uma pessoa alcance uma certa idade, né? As rugas vão surgindo, mas a energia está tão boa na cara, vamos falar popularmente, na cara da pessoa, que não parece que ela está envelhecendo tanto. Ela está envelhecendo, todo mundo está na matéria. Espiritualmente, não. Então, nós podemos encontrar alguém com bastante idade, cheio de ideia nova na cabeça, sabe alguém que se aposenta e fala, vou aprender a nadar, vou aprender a pintar, vou aprender a fazer escultura. Essa pessoa está viva, está jovem espiritualmente, isso transborda pelo rosto dela. Enquanto que a outra fala assim, agora que eu estou aposentado, vou ficar aqui só jogando baralho ou dominó na praça. Ou vendo TV, ela não tem muita motivação. Aí o processo de envelhecimento fica claro pela inércia mental dela, porque ela não está buscando novas coisas, né? A mente dela está envelhecida também. Então, vamos deixar o corpo envelhecer naturalmente, mas que a nossa mente esteja sempre fresca, renovada, consciente, cheia de coisas novas e que o nosso coração esteja cheio de sentimentos muito legais. Isso transborda pelo rosto. O mantra Boyang ajuda esse transbordamento e também estar feliz com o que você faz, entre qualidades e defeitos. Você está feliz, você está indo bem, está fazendo bem o que você veio fazer. Você sabe, você está na sua, sabe? Não ficar dando palpite na vida de ninguém, cuida da sua e seja feliz de algum jeito, mesmo no meio do caos aqui da vida na matéria. Um bom humor seu pode ajudar a enfrentar muita coisa. Um grau de consciência maior, um grau de espiritualidade legal te ajuda a atravessar muito bem uma encarnação. Zero bala não, porque ninguém é perfeito, mas ajuda a atravessar a vida aqui. Eu não estou falando de doutrina nem de grupo, estou falando de estado de consciência. Então, o rosto da gente revela muito mais do que a gente imagina. Agora, as rugas estão aí, cabelo branco vem, isto é inevitável. Mas que a aura do seu rosto não envelheça, porque você dentro está com sabedoria, renovando sua consciência. Agora, pegando ainda o que eu estava falando sobre chakras, tá, gente? Me perguntaram, essa semana, duas pessoas perguntaram e um tempo atrás outra pessoa me perguntou. Eu comentei com um grupo de alunos que estava estudando comigo num curso de chakras sobre um dos mitos que circula por aí, pela internet, em livros. Muita gente comete esse erro, tá? De que se a pessoa pegar, por exemplo, um cristal de quartzo e se colocar no umbigo, ou um citrino, que ela está protegida espiritualmente. Ô, Eury, olha o absurdo disso. Pegar um esparadrapo e colocar no umbigo, que isso protegeria você. Você já deve ter ouvido falar nisso. Então, deixe-me desmistificar isto. E um detalhe, eu estou falando isso baseado em informação, não é em achismo. E eu vou explicar e embasar o que eu estou falando, tá? E o que eu estou falando aqui não significa, porque de repente a pessoa fala assim, ah, o Wagner disse isso porque alguém falou aquilo. Não, não tenho nada com o que os outros falam. Eu tenho com o que eu falo e eu estou apresentando aqui, dando embasamento. Era o seguinte, dentro da tradição yoga, cada um dos chakras tem um yantra, um diagrama esotérico, uma figura circular, onde dentro estão simbolicamente vários aspectos do chakra. O Eury fala assim, Wagner, como é que eu faço um yantra? Eu falo assim, pega uma cartolina, faz um circo e coloca o mantra on dentro. É o yantra do on, do mantra on, por exemplo. Faz um circo e coloca o bijamantra de um dos chakras ali. É o yantra com o bijamantra dentro. Então, o yantra é a figura visual, o diagrama, que contém várias coisas de um chakra. Então, por exemplo, o chakra umbilical. O que ele tem dentro, enquanto o circo? Dez pétalas em volta, que são dez irradiações de energia, dez raios. Dentro, um triângulo representando terras, que é o elemento fogo. Um carneiro representando o animal representativo do chakra e deste elemento. O Shiva como divindade ali dentro. E vários aspectos que você poderia colocar. Você fala, o yantra é uma figura de um chakra circular contendo várias coisas. Então, cada um dos chakras tem um yantra com um bijamantra dentro. Um pequeno mantra de ativação. O mantra, o bijamantra do chakra umbilical é Ram, Ram, Ram. Onde o yogi concentra dentro do chakra umbilical e verbalmente ele repete Ram, Ram, Ram. Mas, isto pode ser feito também mentalmente, sem considerar as cordas vocais. Como se o próprio chakra umbilical falasse Ram, Ram, sem a pessoa mexer a boca. Então, havia o yantra do chakra umbilical. Então, você entrava num grupo de yoga. Estão lá os quatro com os yantras dos sete chakras, incluindo o do chakra umbilical. Então, ficou estabelecido na prática do yoga, desde a antiguidade, que quando um discípulo quisesse se concentrar melhor num dos chakras, ele poderia se concentrar na visualização do yantra. No caso, um círculo com o bijamantra dentro, o elemento fogo, o triângulo, o carneiro. No caso, o chakra umbilical. Que ele concentrasse ou em cima do umbigo ou em frente ao umbigo a imagem mental. Uma forma mental, porque a pessoa concentrando nisso, reforçaria a vibração do chakra umbilical, que é o chakra ligado às emoções mais densas que a gente tem. A nossa área mais quente é a área do chakra umbilical. É a área onde a gente acumula muita tensão nervosa e emocional. Então, vamos dar um exemplo, Eury. Vamos imaginar aí, em 1935, a Índia tem uma indústria muito grande de cinema. Bollywood, não é Hollywood, Bollywood, né? Então, na década de 30, o cinema e efervescência na Índia tinha, por exemplo, um grupo num ashram, um mestre e seus discípulos. Passava a semana inteira meditando, fazendo práticas. Aos sábados, o mestre dava folga para os discípulos irem até a cidade. Eury, já que eles viviam isolados dentro de um templo. E como o cinema estava em voga, eles iam assistir o cinema. E aí, quando eles voltavam, e na ida, digo, o mestre deles falava assim, não caiam em gandaia, não bebam, não caiam na noite. Sabe, vocês vão assistir o cinema, volta com a mente tranquila. É uma diversão que também é necessária, mas não volta com a energia zoada. Acontece que os caras, acostumados com concentração e a tela mental limpa, voltavam, Eury, com as imagens do filme na tela mental em looping, igualzinha a gente quando vê um filme, e fica horas, às vezes, lembrando das cenas. E aí, quando eles iam meditar, não conseguia, porque a mente estava sem poder de concentração. Aí, o mestre dizia, está vendo? Vocês foram contaminados pelo looping das formas mentais. E ele dizia, vocês vivem isolados. Quando vocês vão viver com a multidão na cidade ao sábado, o chakra umbilical de vocês, também chamado manipura, em sâncito, fica sobrecarregado de tensão. E aí, vocês voltam, eu tenho que limpar. O que vocês vão fazer, então? Consentem no iantra do chakra umbilical, e mentaliza ele mentalmente em cima do chakra para proteger. Essa é a origem, Eury. O tempo passou, muitos livros publicaram esses iantras com os desenhos. E aí, teve gente que começou a recortar os desenhos e colar com esparadrapo, com o desenho embaixo no chakra umbilical, para proteger. Até isto se perder, e o pessoal nem saber o que é que é iantra e colocar só esparadrapo. Quer dizer, vendo uma degradação de um ensinamento, que era psíquico, acabou virando uma coisa assim. E isso hoje está propagado. Então, estou dando embasamento técnico para vocês de onde vem isso. Não adianta você botar um negócio no chakra umbilical, se a sua mente está pensando besteira, semelhante atrás semelhante. Eury, você coloca um iantra, ou coloca um esparadrapo, ou um cristal na barriga, e fica pensando com ódio ou com emoção ruim, você está protegido do quê? De nada, porque a tua aura está cheia de formas mentais pesadas do que você está pensando e sentindo. Agora, a origem disso era, reforça o chakra umbilical para proteger de energias intrusas, negativas. Mas isso pela prática da visualização do iantra, ou a concentração de luz ou prana no chakra umbilical, ou o bijamantra aram. E aí, depois o pessoal passou a colar o desenho do iantra na barriga, e depois ficou só o esparadrapo, e a pessoa hoje nem sabe o que é o iantra, ou qual é o bijamanta do chakra umbilical. Então, estou clareando isso para vocês. Eu sei que tem gente que indica isso. Eu não tenho nada com isso, com quem está falando isso, nem sei aonde. Eu estou dizendo o que eu sei e estou dando embasamento para vocês agora sobre isso. Da onde vem esta tradição. E um cristalzinho pode limpar a boca do chakra em emanação, mas não abre um chakra, porque a abertura do chakra é de dentro para fora, por esforço da pessoa e evolução natural. Não adianta o Eurita cheio de picuinha na cabeça e botar um citrino no chakra umbilical. Não vai harmonizar nada. Agora, uma pessoa que trabalha com cristais para cura, para irradiação de energia, isto sim, ela trabalha com consciência, está cheia de amor e luz e usa os cristais como condutores. Aí está perfeito. Mas daí abrir o chakra com cristal é mito. Não abre agora. Cristais podem ser usados para cura, para limpar a boca do chakra em um tratamento. Autodesenvolvimento é dentro para fora, Eurita. É desenvolvimento, é evolução. Imagina, você vai na academia fazer musculação e aí eu falo para você, Eurita, coloca um citrino no chakra umbilical que vai te ajudar na musculação. Não vai ajudar em nada. Ele vai ter que malhar, fazer esforço. A mesma coisa, o chakra umbilical. Espero estar sendo bem claro nas explicações, tá pessoal? E outra, sempre levando em conta o meu ponto de vista, é o que eu acho, mas eu estou dando informação embasada para vocês. Ainda na questão do chakra. Acabou virando, Eurita. Dois blocos sobre chakra, mas está clareando bastante coisa para todo mundo, tá? Os chakras dos pés estão submetidos ao chakra da base da coluna. Todos os chakras da base da coluna para baixo, coxas, joelhos, plantas dos pés, pontas dos dedos dos pés, calcanhares, tornozelos, estão submetidos ao chakra básico, que é o último aí de cima para baixo, se a gente considerar, porque tem muita gente que considera de baixo para cima, mas ele é o mais denso. É a nossa tomadinha que nos conecta com o corpo físico, ao planeta Terra, né? Literalmente, estamos ligados à Terra pela base da coluna, como um fio de energia ligado à aura do planeta. Enquanto a gente tiver corpo, vai ter a conexão com o plano terrestre. Então, os chakras abaixo do básico, da base da coluna, são secundários da base da coluna. Então, nas plantas dos pés, tem um chakra bem no meio do pé, tem um mais atrás no calcanhar, tem nos turnozelos e nas pontas dos dedos. Então, quando o chakra básico está sobrecarregado, ou melhor, os três de baixo, umbilical, geniturinário e o chakra da base, quando esses três estão um pouco saturados, o corpo, como autodefesa, Eury, tenta projetar energia para baixo para soltar pelos pés, que seria uma forma de descarregar a tensão, vamos dizer assim, né? É claro que tem outras formas de sublimar isso, mas eu estou colocando aquela mais clássica, sobrecarrega os três de baixo, principalmente pessoas que trabalham com atendimento, pega a carga das pessoas, aí tem que limpar. No caso, alguns médiums sensitivos de cura, tem esse acúmulo na área do chakra umbilical, principalmente, mas é comum também no chakra geniturinário e na base. Então, outrora, alguns médiums, sabe o que faziam, Eury? Iam para uma lagoa e colocavam os pés no lodo da lagoa e ficavam ali para que o lodo descarregasse a tensão. Era uma coisa pré-kundalínica, né? A energia da terra descarrega os chakras, os nossos pés estão colados na terra e os chakras ali ligados. Então, era um método antigo. Outros métodos, por exemplo, para descarregar o chakra umbilical, cheio de emoção pesada, a tenda de vapor xamânica, onde a pessoa fica ali naquele vaporzão todo e solta para fora as energias que estão intoxicando-as. Vamos chamar assim. Outras vezes, precisa de um passe para descarregar, mas a forma natural é colocar os pés na areia, na grama, no lodo de uma lagoa, sabe ficar embaixo da cachoeira. Essas coisas ajudam, que é o contato com a natureza, que a gente preso na cidade aqui acaba não percebendo o dano que causa para a gente de estresse sem o contato com a natureza, essas energias, por onde o corpo da gente descarrega muita coisa. E ainda na parte dos chakras, nós temos chakras nas nádegas também, que são secundários do chakra básico. Tem chakras nos quadris também, na pélvis e daí por diante. Então, dois chakras grandes secundários, um em cada nádega. Por que é importante saber disso? Muitas vezes, eu contei para vocês na outra reunião, que muitas vezes eu estava sentado numa reunião mediúnica, chegava um mentor e tocava na chakra da base e eu ficava com a aura das pernas toda solta, e não conseguia mexer a parte inferior do corpo. E eu sabia o que estava acontecendo. Às vezes, nem tanto numa reunião, mas no dia a dia, uma assistência espiritual, que a pessoa não está sabendo, mas os mentores estão usando a energia dela para ajudar às vezes, alguém do ambiente de trabalho, ou alguém da família, o mentor vem com a paramão ou mão extrafísica e energiza um dos chakras das nádegas, à direita ou à esquerda. Na hora que energiza, toda a aura da cintura se solta, parecendo que a pessoa está com uma saia de luz, ou saia energética. E eles fazem isso para algum processo de doação de energia. Pode ocorrer numa reunião espiritual de qualquer grupo, de qualquer linha, como pode ocorrer de forma isolada, a pessoa em casa, ou num ambiente em que de repente precisava da energia dela, mexem ali num dos chakras laterais do básico, na nádega, e aí solta. E aí a pessoa sente literalmente que há uma energização ali naquela área e não entende. Entendam, pessoal, tem chakras nas nádegas, funcionam muito em médiums, doadores de energia e curadores. E muitas vezes os mentores ativam para poder descarregar a energia ou usar na doação de energia. Eury, adiantou o relógio de novo? Já está acabando? Caramba, cara! Ou será que eu que falei muito? Falei muito? Tá bom. Espero que eu esteja falando coisas legais com conteúdo bom de informação. Gente, brigadão aí por vocês estarem assistindo o programa. Muito contente de estar aqui de volta fazendo o programa. E aí, tudo de bom para vocês. Paz e luz. E aí, tudo de bom para vocês.